Novena a Nossa Senhora do Carmo Sétimo dia A vocação de Jesus está aqui reunida para o progresso do Evangelho, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinte Espíritos santos, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Oração para todos os dias. Venha, ó Deus, em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que possamos, sob sua proteção, subir ao monte que é Cristo. Assim como São Simão Estoque clamava pela vossa intercessão ao Maria Santíssima, nós também vos apresentamos as causas e necessidades de nossa vida. Confiantes em vossos amorosos cuidados e nos sentindo seguros pela poderosa proteção que dispensais a cada um de nós. Virgem do Carmo, flor do Carmelo, vinha florida, esplendor do céu. Virgem mãe incomparável, doce mãe, mas sempre virgem. Sede propícia aos carmelitas, ó estrela do mar. Nós vos agradecemos e vos louvamos, nosso Senhor Jesus Cristo, por nos ter desdado vossa mãe como nossa mãe. Ponde fim à malícia dos ímpios e sustentai o direito, ó Deus de justiça, que sondais os corações e os rins. O meu escudo é Deus. Ele salva os que tenham o coração reto. Deus é um juiz íntegro, um Deus perpetuamente vingador. Se eles não se corrigem, ele afiará a espada, entesará o arco e visará. Contra os ímpios, apresentará dardos mortíferos, lançará flechas inflamadas. Eis que o mal está em dores de parto, concebe a malícia e dá à luz a mentira. Abre um forço profundo, mas cai no abismo por ele mesmo cavado. Sua malícia recairá em sua própria cabeça e sua violência se voltará contra a sua fronte. Eu, porém, glorificarei o Senhor por sua justiça e salmodearei ao nome do Senhor, o Altíssimo. Salmo 7, 10, 18 Nós vos pedimos, ó Nossa Senhora do Carmo, livrai-nos de cair em abismos cavados por nós mesmos e alcançai-nos a graça de um coração puro, sem malícia alguma, para que nossas intenções sejam retas e procuremos em tudo somente a maior glória de Deus. Nesta novena vos peço que intercedais por mim a Deus pelas seguintes graças. Dizer agora quais são as graças que você quer que Nossa Senhora do Carmo peça a Deus para você. Iremos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai e a oração de São Miguel Arcanjo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Seja em nosso auxílio contra a malícia e os filados do demônio. Ordem-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Amém. Oração final Consagração à Santíssima Virgem do Carmo Ó Maria, Mãe e decoro do Carmelo Consagro-te hoje e sempre a minha vida Como uma pequena homenagem de gratidão Por todas as graças que, através da tua intercessão, recebi de Deus Tu cuidas com especial carinho Dos que trazem devotamente o teu escapulário Suplico-te que ampares a minha fragilidade com as tuas virtudes Que ilumines com a tua sabedoria as trevas da minha mente E que avives em minha fé A esperança e a caridade Para que eu possa, em cada dia, crescer no amor a Deus E na devoção para contigo Que o escapulário atraia sobre mim O teu olhar maternal E a tua proteção nas lutas diárias E que eu seja sempre fiel ao teu Filho Jesus e a ti Evitando todo o pecado E imitando as tuas virtudes Quero oferecer a Deus, através das tuas mãos Todo o bem que fizer, com a ajuda da tua graça A tua bondade me alcance o perdão dos meus pecados E uma constante fidelidade ao Senhor Ó Mãe amabilíssima Que o teu amor me alcance um dia Trocar o teu escapulário Pela eterna veste nupcial E viver contigo e com os santos do Carmelo Na felicidade do reino de teu Filho Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos Amém A vocação de Jesus está aqui reunida Para o progresso do Evangelho, hoje e sempre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém.